Você aí com certeza deve se lembrar da música Caneta Azul, Azul Caneta, não é verdade? Chato! Mas você sabia que há alguns dias atrás, o seu Manoel Gomes, cantor da música, acabou caindo em um golpe feito pelo seu empresário? Pois é, cara, aconteceu isso. Meu Deus do céu! E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre esse caso, te contar o que aconteceu. E aí, ficou curioso? Então continua aí pra você saber tudo sobre o golpe contra o cantor da música Caneta Azul. Fala seus virgens! Tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô feliz, mano! Vai logo, pô! Seguinte, mano, vai deixando seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Eu ganhei! Porra! Já se inscreve no canal porque é de graça e não custa nada, hein? Então, bora pro vídeo! Bora! O senhor Manoel Gomes caiu em um golpe em algumas semanas atrás. Mas, analisando bem, isso tudo aconteceu pelo fato dele ser uma pessoa bem simples e não entender muito sobre o assunto. O Manoel Gomes fez um vídeo bem simples tentando explicar tudo o que aconteceu. Dá só uma olhada no vídeo. Um abraço pra todo o pessoal de Belfort Rosto, todos moradores lá, Machado da Fluminense. Fui enganado pelo empresário dali, mas gostei de todos vocês. Manoel Gomes, caneta azul. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a letra. Caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com a letra. Um abraço pra vocês todos. Um abraço pra vocês aqui de Manoel Gomes, direto de São Paulo. Ele foi enganado por um empresário da cidade, mas as providências estão sendo tratadas e vão ser resolvidas. Para que fato dessa natureza desagradável não aconteça. Um abraço pra todos vocês de Belfort Rosto, né, moleque? Tchau! Como você pode ver num vídeo, ele conta que foi enganado pelo seu empresário. Logo depois ele manda um abraço para um estado e logo depois ele se despede. E uma segunda pessoa que está gravando o vídeo tenta explicar o que aconteceu, mas mesmo assim não dá pra entender muito bem. A pessoa fala que ele foi enganado por um empresário e eles já estão resolvendo o caso na justiça. Mano, aí você para e pensa. Como é que pode uma pessoa dessa existir, cara? O seu Manoel Gomes estourou na internet da noite pro dia, cara. E por ele ser uma pessoa bem simples, não entender muito sobre fama, sobre carreira musical, essas coisas. Podemos dizer que foi até fácil enganar ele. Vou tentar resumir a história pra vocês. O golpista foi até Maranhão, até na casa do seu Manoel Gomes. E levou ele para o Rio de Janeiro. E depois então ele deu o golpe. Simples assim, cara. É só isso. É isso, galera. Eu quero que você deixe o seu comentário. Me diz o que você acha disso tudo. Comenta aí o que você acha desse tipo de pessoa. Comenta aí que eu vou estar deixando aquele coraçãozinho no seu comentário, beleza? Me segue no meu Instagram que está aparecendo aqui na tela. Me segue lá que eu vou estar seguindo todo mundo e trocando uma ideia. Pode me mandar mensagem que eu vou te responder, cara. Se você aí quer ter o internet com qualidade, a Firenet oferece esse serviço pra você. Na Firenet, a velocidade contratada é a velocidade entregue. E só na Firenet você encontra os melhores preços de planos de internet. Cuide e aproveita. Instala o Firenet, cara. Porque vale muito a pena. Ah, e é melhor que a concorrência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, cara. Não custa nada. É de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.